Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com todos que lhe cercam neste momento. Como é bom estarmos aqui na nossa querida Rede Brasil de Comunicação. E hoje você acabou de assistir a transmissão do culto, um culto muito abençoado, o encerramento da nossa 65ª edição da Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco, sob a direção de Deus e a presidência do nosso amado pastor Ailton José Alves. Estamos ainda aqui nos alimentando com a palavra, os louvores e o culto tão abençoado que tivemos hoje à noite. Estes dias foram dias de bênçãos, foram dias de edificação espiritual para as nossas vidas. Cada culto, cada plenária, cada palavra foi maravilhoso. Nos ajudou a crescer, nos ajudou a aprender e melhorar na obra de Deus. E agora nós vamos a um pequeno documentário sobre a trajetória do nosso amado pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, nos seus 23 anos de presidência da Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco. Toda a igreja é testemunha de como Deus tem dado crescimento e da pujança da obra de Deus em todo o Estado e também no campo missionário. Assista, seja edificado e não saia daí, que a gente volta já para entrevistar três convidados que nós vamos apresentar daqui a pouco e o AD News vai ser uma bênção. Contamos com a sua preciosa audiência. Foi no ciclo de oração de criança que a irmã Josefa começou a me motivar a falar a palavra. Como é interessante o ciclo de oração de criança, foi aí que Deus me falou pela primeira vez de uma chamada para o ministério. Foi aí que eu fui batizado com o Espírito Santo e foi aí que eu aprendi a falar a palavra de Deus à igreja. Uma manhã a dirigente fazia jejum, levava um lanchezinho para comer de 11 horas, porque eram todos crianças, mas nós íamos em jejum. Esse tal dia de sábado de manhã é o jejum. Foi nessa ocasião, nesse dia, um dos dias que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo no primeiro banco sozinho. A dirigente dobrou os joelhos ao meu lado e começou a interceder. Ela viu que eu estava recebendo o poder, a graça de Deus e ela orou por mim, me ajudou em oração e eu comecei a falar em línguas. Foi um momento muito emocionante porque ela me abraçou, eu falava em línguas e ela também. E nos levantamos os dois falando em línguas e ela olhou para mim, ela era uma pessoa sem certo preparo, intelectual. E ela dizia, Aito, muito simples, disse, ministério menino para tu, porque enquanto orava por ti e tu falava as línguas, eu vi quando o céu se abriu e um anjo te entregou uma bíblia de ouro muito grande, ministério grande, menino, disse. A minha espalha, eu estou repetindo as palavras dela, ministério grande. Se tu for fiel e nunca te desviar, grande ministério Deus entregará nas tuas mãos. Mas morava na casa de João Ribeiro, muitos irmãos conhecem que ele já está com o senhor, o usou e disse, Joel, eu tenho uma grande obra para fazer. Aleluia! E a grande obra foi essa. Eu quero dizer, se o Zé Amaro da Silva, de São Paulo de Móis, tivesse aqui, estaria com grande alegria. Mas estamos aqui, Jesus também está conosco. Aleluia! Eu quero lhe dizer que a obra continua. E ninguém pode deter esta obra. E agora, presentemente, está o ilustre, o pastor, o dílto José Alves. E Deus tem entregado nas suas mãos esta grande obra. Ela está crescendo e irá crescer muito em nome do Senhor Jesus. Que bênção, que coisa boa. Você acabou de ver aí este pequeno documentário, Na verdade, é um mini documentário, diante da grandeza do que Deus tem feito na vida do seu servo, o pastor Ailton José Alves, à frente da nossa igreja. Você viu aí os momentos marcantes na vida do servo de Deus. Você viu também desafios, não é? Que foram vencidos sob oração, sob a fé e também a persistência, a perseverança na palavra. Que Deus grandemente abençoe o seu servo cada vez mais, abençoando todo o ministério, toda a nossa querida convenção da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. E hoje nós temos três servos de Deus, não é? Que aqui estão para serem entrevistados, para louvar, para cantar e também passar um pouco das experiências que Deus tem dado aos seus servos. São obreiros, são pastores e também missionários, não é? Que coisa boa. Hoje nós temos três missionários aqui, não é? É porque não existe ex-missionário, não é? É missionário, sempre missionário, coração missionário. Nosso pastor Presidente sempre ensina isso, não existe ex-missionário, não é? É verdade, pastor? Sempre missionário uma vez. Sempre missionário. O coração permanece missionário, não é? Pulsando pelas almas. Muito bem. Então, eu quero apresentar aqui, não é, estes servos do Senhor, que já são conhecidos de toda a igreja, porque alguns deles participam na Rede Brasil, serviram aqui no Recife, pastoreiam a igreja aqui no interior, estão no campo missionário, ou seja, é um trabalho bem diverso, não é? Bem eclético. E nós queremos primeiro agradecer a vinda dos senhores aqui, não é? Em nome do nosso amado pastor Presidente, o pastor Ailton, que vos convidou para brilhantar este programa, não é? E nos trazer um pouco das experiências que Deus tem dado aos senhores. Eu quero apresentar aqui o pastor João Marcos, não é? Que também coopera aqui em apresentação dos cultos. Na quarta-feira, os irmãos sempre estão vendo o pastor Marcos aqui, no culto de oração, junto com o pastor Paulo Cristóvão, e o culto de oração tem sido uma bênção. O pastor Marcos também serviu como missionário ali na África do Sul, não é? Por sete anos, em Johannesburgo, não é? Isso. E hoje está no setor 4, não é? Assembleia de Deus em Vitória. Pai do Senhor, pastor Marcos, seja bem-vindo ao AD News, Escola Bíblica de Obreiros. Pai do Senhor, evangelista Fábio Benício, e Pai do Senhor, a você que está em casa, que participou da transmissão deste maravilhoso culto, que foi ao ar esta noite, e com certeza você também foi abençoado, como todos nós fomos, e é uma alegria poder estar aqui participando deste momento tão sublime. Que coisa boa. O pastor Walter, não é, que também é missionário e serviu por 17 anos e 8 meses ali na República do Peru, não é? Atualmente, ele coordena aqui a área 24, não é? E ali na próxima Camaragibe, né, dentro da cidade de Camaragibe. E o pastor Walter sempre participa aqui dos cultos, das reflexões, quando o pastor escala também para pregar nos cultos aqui na Rede Brasil. E o senhor é muito bem-vindo. Pai do Senhor, pastor Walter. Pai do Senhor, evangelista Fábio, um prazer imenso poder estar aqui ajudando, atendendo a escala do nosso muito digno pastor-presidente, esse clima de EBO, mais uma edição de muita bênção para nós, ladeado por nossos companheiros amigos aqui. E me sinto muito honrado, enviando já uma saudação para toda a área 24, os presbíteros, grandes cooperadores do nosso pastor ali, em bairro novo, Apolo, né, da área 24, Carmelita, São João da Vázia, toda a área 24. E a você, meu irmão, meu amigo, que nos acompanha, vai ser uma bênção, como já declarou o evangelista Fábio. Fique conosco. A bênção dos céus. O pastor Moisés, que também esteve coordenando áreas aqui no Recife, a área 12, a área 32, a área 39, 65, é uma caminhada boa também, né? E o pastor Moisés atualmente está na missão, no campo missionário, ali na África do Sul, já há dois anos, né? Já há dois anos, quero deixar a paz do senhor para os irmãos que estão nos acompanhando. Os irmãos da África do Sul, a Rede Brasil tem sido de bênção para a África do Sul, os irmãos de língua portuguesa, os angolanos, moçambicanos, portugueses. E tivemos cooperando com o pastor aqui, como o senhor disse, coordenando a área, e já há dois anos, ali em Joanesburgo, África do Sul. Que bênção, né? Então, hoje nós temos aqui bastante coisa para explorar, não é? Desses servos de Deus, para obter aqui informações e também experiências do que Deus tem feito na vida dos seus servos. O tema nosso de hoje é o obreiro e os caminhos de Deus. Nós sabemos que Deus, ele tem os seus caminhos, os caminhos de Deus são superiores aos nossos, não é? Eu creio que é ponto pacífico aqui entre os pastores de que Deus não revela tudo de uma vez, não é verdade, pastores? Ele vai aos poucos mostrando a sua vontade. Seria muito bom que Deus desse logo tudo de vez, não é? Desse um spoiler completo. Olha, já vai ser assim, 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 mas a trajetória, ela é bem longa, não é verdade? É comprida e o caminho, às vezes, também fica estreito, não é? É verdade. E nós vamos louvar a Deus agora, vamos adorar o Senhor, aproveitando que tem pastores músicos aqui, não é? Que coisa boa. É verdade. Quando o obreiro também canta e toca, é uma maravilha, não é? O pastor Marcos sempre está nas convenções, nos jejuns também, com os obreiros, quando o pastor lhe oportuniza para cantar e tocar junto com o seu irmão, o evangelista. Josias. Josias, não é, Fernandes? E aquele violão abençoado, aquele cavaquinho abençoado. Vamos adorar a Deus, pastor Marcos. O Senhor em Casa é uma canção muito conhecida, você pode acompanhar e também louvar ao Senhor. Semei a semente, se na primavera regueia com lágrimas, choro e dor. Mais outro, talvez, cegará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vê, após vezes, a minha alma sempre angústia e choro do semeador. Mas o que semeia, tantos como o que seifam, terão recompensa das mãos do Senhor. O seifeiro recolhe com gozo o fruto, nem sempre sabendo a dor que custou. Para quem trabalhou, tanto com sol e chuva, e com paciência a semente plantou. Vez, após vezes, a minha alma sempre angústia e choro do semeador. Mas o que semeia, tanto como o que seifam, terão recompensa das mãos do Senhor. Glória a Deus. Vamos começar com o pastor Walter, já vimos que os caminhos de Deus são mais excelentes, são superiores aos nossos, pela palavra, e que Deus não revela tudo de uma vez, Ele mostra gradualmente. Mas, pastor Walter, Deus, Ele vai falando com o obreiro, existe algum sinal que Deus dá? De alguma maneira, Ele faz o obreiro entender os caminhos dEle? Como é que isso, como é que funciona essa dinâmica, tanto na vida do crente em geral, porque nós temos aí uma audiência grande, não só obreiros que estão assistindo, muitos irmãos, membros, congregados, novos convertidos, jovens, adolescentes, anciãos. E isso também é aplicável à vida deles. Então, como é que isso acontece na vida de um servo de Deus? Deus fala, porque a gente quer pentecostal, não é, pastor Walter? A gente quer logo que Deus use um vaso, não é, pastor? A gente quer que Deus fale logo através do dom de profecia. Mas existem várias formas de Deus falar com a gente. É, lá em Jó, nós lemos a expressão que de uma ou outra maneira, Deus fala, não é? Então, há várias formas dEle mostrar-nos seus propósitos, seus projetos em nossas vidas. Mas lá também no Salmo 139, o salmista diz, Senhor, de forma terrível, Tu me formaste, me foste, entretecendo no ventre da minha mãe. E ele termina essa consideração dizendo, tudo como estava escrito no teu livro, nenhuma delas faltou. E aí, naturalmente, entra esse projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Deus não nos criou por acaso, Deus não nos criou de forma acidental. Nós não somos resultado de um ocaso, um acaso, digo. E você que está aí, considere-se dentro desse contexto. Você não existe por casualidade. Você não é o resultado de um acidente. Você está no projeto de Deus. Deus tem um plano para a sua vida também. E quando lemos essa expressão, tudo como estava escrito no teu livro, diz também que Deus não apenas criou e nos fez vir a este mundo. Ele está olhando toda a nossa trajetória. E em relação à obra, ao chamado para lhe servir, seja no que for na obra de Deus, ele também tem essa consideração, tem isso ali, como o Senhor falou. Ele não revela tudo, mas o Senhor também falou que às vezes fica estreito o negócio. Se Deus revelasse tudo, ele ia mostrar também o preço, ia mostrar também os obstáculos. Ia dar vontade de desistir. Ia dar vontade de desistir. Jeremias diz, tu me iludiste. Tu me iludiste. E aí é onde eu ia justamente falar de Jeremias, quando Deus diz a ele, olha, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que tu saísse, eu te santifiquei, te separei. E aí Deus diz, e as nações te dei por profeta, no caso dele. Então, você nasceu, Deus já sabe perfeitamente o que vai fazer da sua vida. É questão de você aceitar a proposta, o plano, o projeto dele, né? Mas aí vem, ele vai dando os sinais, vai, né? No pessoal, eu tenho lembranças desde meus 11 anos de idade, que eu fui guardando comigo e o tempo ia passando. Aqui e ali, Deus dando um toque, usando alguém, por sonho, por profecia. E a gente vai juntando e vai vendo que realmente ele vem dirigindo tudo lá de trás. Deus vai conduzindo, né? Vai conduzindo, vai. E o interessante é que essa condução de Deus sempre termina no porto desejado, no lugar que Deus quer. É, e aí entra o que o pastor Moisés já fez lembrar, na experiência de Jeremias, tu me iludiste. É como que Deus só mostrou as bênçãos iniciais em Jeremias. Ele olhou e disse, eu te chamei, eu tenho esse plano, o que eu quero? Mas aí, Deus sabe como vai nos convencendo a aceitar. Não porque ele queira nos explorar. Não, é uma honra ser chamados por ele, para lhe servir. Mas é porque tem propósitos com aquilo para o qual Deus nos chamou. Voltando ao contexto introdutório da sua fala, apresentando hoje aqui três missionários, né? Deus tinha pensado em abençoar vidas lá na África do Sul, através do pastor João Marcos, hoje através do pastor Moisés e os demais. E aí você vai olhando e diz, ah, por isso que eu tive que passar por aquilo, por isso que eu tive que ir daquele jeito. Foi Deus conduzindo. É uma honra. Pastor Walter, eu estava pensando na sua fala, que entre a promessa e o cumprimento dela, existe um caminho bem longo, chamado preparação e treinamento, né? Processo. É um processo bem pesado. Pastor Moisés, como foi que o senhor tomou ciência da vontade de Deus para a sua vida? O senhor tem aí uma história relacionada ao ensino, à vida acadêmica, no âmbito secular. Como é que Deus foi conduzindo isso? Como é que a coisa mudou assim da água para o vinho, né? Para hoje o senhor está na obra, na missão, não é especificamente fazendo a obra missionária. Pastor Fábio, veja bem, eu sempre gosto de dizer que ser obreiro não foi uma opção. Não foi uma opção. Foi algo que já desde criança a gente via o chamado de Deus. Desde uma cura, uma possível cura, porque não se ficou comprovado, mas minha mãe teve rubeula comigo no ventre com dois meses e se pensou em interromper a gravidez. E aí, como o senhor disse, o pentecostal quer ver o vaso, né? E Deus falou com a minha mãe, disse, não interrompa essa gravidez, porque eu tenho um plano na vida dessa criança. Essa criança vai pregar em outras nações. Então, eu nasci ouvindo isso, né? Já dentro desse ambiente, sendo preparado. Aí, com sete anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo, né? E foi muito forte aquilo ali, porque foi a minha grande experiência. Eu geralmente defendo que os filhos de crentes, eles aceitem Jesus. Tem o momento de aceitar Jesus. Eu não tive essa oportunidade, porque Jesus chegou antes. Jesus já lhe aceitou, né? O senhor já nasceu no lar cristão. E fui batizado com sete anos. E Deus, naquele ciclo de oração infantil, foi uma tarde muito pentecostal, e ali Deus novamente promete que eu seria missionário. E a coisa foi... Foi sendo construída. Foi construída. E aí, depois, veio a vida acadêmica, né? Dando aula no médio, na faculdade. E uma vez, eu cheguei a me empolgar com a vida acadêmica. Mas aí, Deus lembrou novamente. Essas minhas promessas estão de pé. Ô, pastor Moisés, e lidando com a obra, não é? O senhor falando dessa mudança drástica de ambiente, de realidade. E, para as pessoas no mundo, no mundo secular, elas acham que isso é o topo, né? A pessoa está ali ensinando numa faculdade. Mas agora é que o senhor realmente está fazendo um trabalho de ordem superior. Muito. Era o engraçado... Cuidando de ovelhas. O engraçado era, quando eu ia pedir exoneração dos concursos públicos, quando eu fui pedir demissão da faculdade, as pessoas diziam, você está louco. O que é que você está pensando? O concurso público, você chegou aonde todo professor quer chegar. E eu disse, olha, é algo superior. Como o Paulo disse, considerei tudo isso como o esterco, né? Como não é uma perda para ganhar o que é superior, o que é maior, o que é Cristo. Pastor Marcos, eu estava meditando, né? Enquanto o pastor Moisés aqui falava dessa mudança, né? Quando a gente é jovem, a gente tem muitos sonhos, né? É verdade. E o senhor vem aí de uma trajetória também bastante pontilhada por experiências, né? Vem de uma família numerosa, é filho de pastor, acompanhou seu pai até o sertão, em uma época em que a religião dominante, não é? Reinava no Brasil e havia muita dificuldade para se implantar uma igreja. E o senhor era um jovem cheio de sonhos também, tinha os seus objetivos. E como é que isso aconteceu de terminar sendo um pastor, não é? Cuidando de igreja. Não foi fácil. Primeiramente, comecei na vida musical, né? Na igreja, com nove anos e poucos meses, comecei. E depois, quando fui ficando assim... Quando cheguei no sertão com meu pai, eu estava com 12 anos e seis meses. E até quando completei os meus 18 anos, o meu sonho era ser um promotor de justiça. Eu sempre admirei muito. Mas, uns tempos depois, mesmo tocando em conjunto, eu comecei a notar que Deus me puxava muito para o estudo da palavra. E até porque ainda hoje eu tenho rascunho de... Dessa época... Dessa época de jovens que eu ainda não falei. Está lá no caderninho, até um dia desse eu estava olhando. Ainda está lá guardadinho. Daquela época que eu já estudava a Bíblia, não tinha essas poções bíblicas que tem hoje, esses livros, essa facilidade, os anos 70, né? Mas, a coisa que eu mais temia na minha vida era ser o pastor. O senhor via a realidade ministerial do seu próprio pai, né? Exatamente. A lida com a obra, os desafios. E eu, quando estava com 10 anos de idade, os irmãos mais antigos da congregação em Alto dos Coqueiros, inclusive o meu primo Pedro de Oliveira, mais conhecido como irmão Dedé, né? Foi maestro do conjunto muitos anos e também do coral. Ele é testemunha disso e outros irmãos de idade que temos ali. Deus me disse, eu tinha 10 anos de idade, no ensaio do conjunto, Deus usou uma irmã e disse, me chamou pelo nome e disse, João Marcos, tu serás um pastor, porque esta é a minha vontade. Vou eu te colocar no meu ministério. Eu tinha toda essa convicção, mas sabe como é, né? O adolescente, o jovem, tem uns sonhos, pensava nisso, pensava naquilo. E realmente, eu já como presbítero da igreja, Deus falava muito forte comigo, usava pessoas, profecia, palavras bíblicas e me tocava muito. Mas quando eu pensava que um dia ia ser, dava uma distonia, que eu suava os pés, as mãos, suava tudo, né? Paixão, me permita, eu acho, eu creio que os senhores sentiram isso na trajetória dos senhores. Quando Deus chama o homem para a obra, é como que, no bom sentido, uma perseguição de Deus ao seu servo, né? Deus fechou o cerco. Para onde ele vai, Deus mostra um sinal. Deus fechou literalmente o cerco comigo. Eu trabalhava numa empresa, já cooperando como presbítero, como ainda sou, e eu era o vendedor da região, lá em Petrolina, e depois o patrão mandou que eu abrisse uma praça dentro da Bahia. E eu trabalhava até na cidade de Irecê, na Bahia. Por semana, vendia sete, oito caminhões de mercadoria por semana. Jesus me deu casa, me deu carro, nossas filhas nasceram tudo lá em Petrolina. Eu estava bem. Foi daqui a pouco que Deus começou a me chamar, mostrando o que ele tinha, e eu comecei a me segurar, me segurar sem querer ir. Até que um dia ele me colocou no Val de Jaboque mesmo, e ele não me matou naquele dia porque ele tinha um projeto. Mas eu sofri praticamente um acidente descendo a ladeira, que tem uma ladeira muito íngreme, ali saindo de Senhor do Bonfim, na Bahia, para chegar num lugarejo chamado Carrapichel. E na hora, aquela lanceada que tem ali, desce muitas carretas e desce, os carros que estão na beira da pista se balançam com o vento dela. E na hora que um combeiro, um rapaz, representante de uma empresa, ia passando por mim, um pneu do meu carro estourou e ele pensou que era um tiro. Ele tremeu a volante, deu uma tapa no meu carro, ele capotou, o meu carro ficou rodando na pista. Meu Deus. Na ladeira. E eu gritei por Jesus. Eu disse, Jesus, vem cá! Aí ele apareceu. E, misteriosamente, o carro saiu da pista arrastando assim, e veio para o acostamento. Quando o carro chegou no acostamento, começou a descer as carretas. Aí, ao longo disso aí... No Salmo 139, quando ele diz, em voltas me cercaste, sobre me puseste a tua mão. Não tem para onde fugir. O abraço de Deus e a mão por cima, não tem para onde correr. E depois que voltamos para Senhor do Bom Fim, para resolver a franquia do carro do rapaz, eu paguei e tal, trocamos pneus e viemos embora. No caminho, eu estava com um amigo, que era crente também, e quando foi no caminho, a gente vinha cantando, daqui a pouco ele deu aquele disparo, aí já o vibrador e disse, tu ainda foges de mim? Eu poderia ter te matado hoje, mas como eu tenho um propósito na tua vida, te darei mais uma chance. Glória a Deus. Até que chegou o dia que eu me rendi, tirando a barba. Assim, no espelho lá em casa, eu disse, eu me rendo. E, quando eu disse isso, não foi duas semanas, o pastor mandou ligar para mim, pediu para eu sair da empresa, pedir as contas, e de 1999 para cá, estou cooperando na obra do Senhor. Que coisa boa. Aí o senhor fez o que Eliseu fez, né? Elia jogou a capa sobre ele, e Eliseu matou os bois, quebrou o jogo, fez o jogo lenha, tocou fogo, e deu de comer ao povo e seguiu o profeta. Seguiu o profeta. Seguiu o homem de Deus. Que coisa boa, que bênção, né? Você está gostando dessa nossa entrevista aqui? ainda tem muito mais experiências para passar para você da vida destes servos de Deus. A gente vai dar uma pequena pausa, um pequeno intervalo, você toma a sua aguinha aí, toma o seu suco, e a gente volta já com mais AD News EBO, 65ª Escola de Obreiros. Neste mundo há milhões Cujas vidas em prisões Vivem sempre em desespero e pavor Dia e noite a chorar Sem alguém lhes avisar Nós ouvimos seu lamento ao redor Ninguém se importa por minha alma Oh, triste choro Ninguém se importa por minha alma Não ouvi isso Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo Pra salvar-lhe Deus Tua vida sobre a cruz Tenho ouvido o clamor Dos perdidos em redor Dou meu tudo a Ti, Senhor Pra os ganhar Seja longe ou perto aí Pra morrer ou pra viver Aos perdidos quero Cristo anunciar Ninguém se importa por minha alma Eis a mensagem Alguém se importa por tua alma Não ouvi isso Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo Pra salvar-lhe Deus Tua vida sobre a cruz Aleluia Glória a Deus Que belo louvor Que linda canção Um louvor assembleano de raiz A gente lembra daqueles cultos evangelísticos maravilhosos Que marcaram a nossa vida A nossa trajetória como cristãos Olha, eu tenho aqui em minhas mãos Uma obra recém saída do prelo O lançamento do livro De autoria do nosso amado pastor presidente Pastor Ailton José Alves Este livro Uma trilogia da igreja Em Cantares de Salomão Uma exposição bíblica da igreja Como jardim fechado Manancial fechado E fonte selada São 160 páginas De uma exposição Magistral Sobre a igreja de Cristo A sua natureza E também A palavra de Deus Como baliza pra igreja Eu estava folheando aqui o livro E vendo Uma obra de grande escopo Vale a pena você adquirir pela nossa bereia Você que é obreiro Professor de escola bíblica dominical Dirigente de mocidade Dirigente de círculo de oração Enfim Você que serve a Deus Você que ama a literatura cristã Vale a pena Obter o livro pela nossa bereia E uma dica pra você Que me permita Como um jovem cooperador Do ministério Um aprendiz Um discípulo Dá uma dica pra você Você que gosta de dar estudo Na igreja O obreiro que quer usar No culto de doutrina Você pode Comprar o seu livro Manda encadernar Você coloca um espiral aqui Olha Leva lá numa gráficazinha Manda colocar o espiral Você chega no púlpito Abre assim E usa Tranquilamente Porque é um livro Maravilhoso Pra dar estudo Pra igreja Pra usar e ensinar Adquira o seu Porque esse aqui Já é meu Tá certo Pela bereia Você pode adquirir o seu Está aí As informações da nossa bereia O telefone da bereia 9196-2255 Prefixo 81 Recife, Pernambuco E você adquira o seu livro Pela nossa editora bereia Mas vamos continuar Nossa conversa aqui Com os pastores Pra gente Ganhar tempo Eu gostaria de perguntar Aqui ao pastor Walter Pastor, como obreiro Ele deve se preparar Para os desafios Deste século Nós sabemos que cada época Tem os seus próprios desafios Tem as suas próprias lutas Nossos pais Na fé Não é pastores Eles tiveram Os seus embates Mas nós também Temos os nossos Neste tempo Então pastor Como é que o obreiro Ele pode se preparar Para os desafios Deste século E também Como não ser Influenciado Não é Pela mentalidade Que domina Este momento Que nós estamos vivendo Quando lemos Paulo escrevendo A Timóteo Ele diz Procura apresentar-te A Deus Como obreiro Aprovado Que não tem de que se envergonhar E que maneja bem A palavra Da verdade Primeiro passo Creio eu Ele Ser um conhecedor Da Bíblia Pois fomos chamados Para pregá-la E ensiná-la Mas também Vemos a necessidade De oração Oração São Jesus disse Que precisamos Estar sempre Em oração São dois recursos Que nos permitem Fazer Coisas para Deus Como também Evitar Ser influenciados Por tantas ideologias Tantos argumentos Estamos na era Já considerada Pós-moderna Com avalanche De conceitos Pensamentos Filosofias Religiões Que se nós Não estivermos Atentos A palavra E em oração Seremos Facilmente Influenciados E naturalmente Deixaremos De cumprir O propósito Para o qual Deus nos chamou Mas ainda Podemos dizer Atentos Ao modelo Ao exemplo Deixados Pelos nossos pais Vinha pensando Neste Programa Neste culto Podemos ainda dizer Estamos saindo Estamos em EBO Eu digo Os nossos pais Na fé Eles nos deixaram Um legado Um exemplo De servos De adoradores De homens De Deus Entregues Ao trabalho E quando nós Olhamos Nós vamos Observar Que deu certo E falando E falando Da nossa igreja Essa igreja Centenária Essa igreja Com mais de Seis edições Da nossa EBO Seis Digo Sessenta e cinco Vezes Já Reunidos Formando Obreiros E que tem sido De bênção Não só Para o nosso Estado Anualmente Nós temos caravanas Vindas De outros Estados De fora Do Brasil E eles Testificam Da riqueza Teológica Espiritual Ministerial Que Deus Tem dado Através Das nossas EBOs E isso É resultado De uma continuidade Do modelo Do padrão Deixado pelos nossos Pais De quem O nosso Pai O pastor Ailton É um Dos Imitadores Deles Em toda Reunião De obreiro É difícil Não ouvir Nosso pastor Ajudando Nos a prestar Atenção A eles Lá atrás E ele Próprio Sendo Um Desses Pais Que nós Temos Já por 23 anos O resultado Do trabalho De estudo Em meio Aos desafios Em meio Aos obstáculos Nós temos visto Que o modelo Deu certo Vai continuar dando Para a glória De Deus Mas ainda Em relação Ao tempo Que vai avançando E vem coisas novas O obreiro Precisa Também Acompanhar Essas metamorfoses Culturais Políticas Para saber Por onde Ele vai Realmente Poder conduzir Como também Fazer a contextualização Da mensagem Na época Dos nossos Pais na fé Não se ouvia Falar Internet Redes Sociais Plataformas Digitais Essa nossa geração Foi obrigada Da noite Para o dia A trabalhar Com essas ferramentas E utilizá-las Para o bem da obra Nós estamos aqui Nesse momento Eu que cresci Na igreja Pastor João Marcos Todos nós aqui Quem iria Pensar Que nós teríamos Hoje Como evangelizar Pelo WhatsApp As plataformas Então o obreiro O Brasil Alcançando 137 nações Era interessante Quando não podíamos Congregar No ano passado Principalmente Vendo aquela Contagem de nações Todo mundo Vibrando Eu sou um dos que Ficava Meu Deus Quem diria E estamos Porque temos Um pai E pastor Que acompanha Isso e vai levando A igreja De forma Que ela não Perde a sua Natureza Essência Característica Fazendo a obra De Deus Esse equilíbrio É o segredo Não é pastor Volta Da obra De Deus De não Comprometer A essência Não é Como o nosso Pastor Tem lutado Para manter A identidade Da nossa igreja A doutrina E também Se contextualizando Naquilo que é possível Para levar Essa mensagem Saber dosar Saber dosar A modernidade A ponto de Não Atrapalhar A essência A ponto de Não Retirar A nossa identidade Como assembleia De Deus Uma igreja centenária E não ficar Também à margem Que você tem que A membresia Está espalhada Em universidades Grandes empresas Multinacionais Ela está A nossa membresia Está em todas As esferas Da sociedade Naturalmente Precisamos Acompanhar Sem perder A essência Agora Eu tenho que Admitir Que eu estou Falando Como um jovem Cooperador No ministério Os pais Que estão Nos ouvindo Eles tem Outras Sugestões Para o Obreiro Mais novo Eu não estou Dizendo tudo Aqui Com isso E sou disso Que coisa boa Pastor Marcos Então como nosso Pastor costuma dizer O trem Está no trilho Não precisa inventar Muita coisa Não Só seguir É isso O trem Está abastecido E está no trilho Então vamos E os resultados Dizem por si só Que a forma É boa É de se continuar Que benção Olha A obra de Deus É feita com renúncias Né A gente entende Aqui pela experiência De vida dos nossos Pastores Dos nossos mestres Na fé De que a obra do Senhor É feita de renúncia Pastor Moisés Vale a pena Deixar tudo Pela obra É Se eu tivesse oportunidade Novamente Deixaria Não pensava Duas vezes E com mais convicção Agora Porque no momento Que a gente precisa Renunciar As vezes Surgem As dúvidas Mas eu não pensei Duas vezes Eu já falei aqui Quando eu iria Pedir a exoneração De algum concurso Eu sempre ouvia Uma palavra negativa E eu tenho a experiência Da minha esposa Porque pra gente Que tem um chamado Direto De Deus É mais fácil Mas todos Todos os profissionais Da área técnica O sonho É um concurso público Né É verdade É trabalhar Na esfera Pública A estabilidade Conseguir a estabilidade Né E ela consegue Dois concursos E no ano Que ela tomou posse Né No segundo Vem O chamado E o pastor Presidente Disse Olha Peça Demissão Que Deus vai cuidar Do senhor E eu cheguei em casa Dizendo Né E ela disse Tá bom E o tempo foi passando E eu saí pedindo As exonerações E ela lá Parada Não pediu nenhuma Disse Meu Deus do céu Como é que vai ser Esse negócio E eu lembro-me Que vim acompanhando Um grupo de irmãs Para o congresso De mulheres E Aí eu toquei no assunto Diz Você não vai Pedir exoneração Não meu amor Você Sem você Aí ela começou Né Contando Mas filho É Este benefício Tem isso aqui Foi um sonho E tal Que ela não tinha falado ainda Né E eu Fazer o que Pra matar os bois Da trabalho Eu comecei a chorar Comecei a chorar Ela disse E ela disse Algo interessante Olha Deus é Deus Porque parecia Parecia não Deus estava Estava ouvindo Mas parecia que O mensagem Um dos mensageiros Do congresso de mulheres Estava sentado Atrás do meu carro Porque ela disse assim Deus não fala Comigo diretamente Por que Por que isso não acontece E foi né Contando Aquela história Quando chegou aqui No congresso de mulheres Deus usou Um dos mensageiros Da noite E disse assim Tu disseste Aí começou Contando Contando A perseguição de Deus A história A história Que ela vinha contando No carro Tu disse que eu não falo E eu não estou falando agora Glória a Deus Eu não estou falando agora E foi um momento assim Que E quando eu subo Eu subo De um lado Do tempo central Ela sobe do outro A gente se encontra no pátio A gente se abraça Ela começa a chorar Eu digo Amanhã eu peço A exoneração de tudo Porque eu sei que Foi o aperto de Deus É o querer É o querer de Deus Então é difícil a renúncia Mas ela Ela é Algo que quando a gente faz A gente se sente melhor Glória a Deus Porque a gente está Abraçando um chamado Nós estamos abraçando Com uma convicção Daquilo que Deus Ele tem Ele tem para nós Glória a Deus Quando O senhor falou Deus não mostra tudo Aí entra Uma parte disso Que ele não mostra Que só depois de aceitar Você vai começar A experimentar Em Marcos O evangelista Diz assim E eles iam Pregando Ensinando E diz E o senhor ia Cooperando com eles Isso Quando você aceita E se envolve E começa a ver Deus Agindo por você Através de você Aí você diz Agora sim Fiz a coisa Fiz a coisa certa É gostoso Quando eu leio isso E ia cooperando Com eles Que privilégio Nós temos É verdade É interessante Para a visão secular Não faz sentido Não faz sentido O que faz sentido É você Ganhar mais Ir para uma posição Maior Trocar o carro Todo ano Ter um carro Mais sofisticado Um apartamento melhor Mas a obra É você deixar tudo Para sofrer Por Cristo Não é E servir A igreja do senhor Só que é justo isso Que realiza Que realiza O servo de Deus Não é Que nos realiza Jeremias Quando ele disse Eu não vou mais falar Sequer no nome dele Mas depois Ele disse Havia um fogo Um fogo ardia Dentro de mim Ardia dentro de mim Eu preciso estar aí O próprio Paulo diz Minha imposta necessidade Eu preciso fazer Ai de mim Não é Ai de mim Notando o que A pergunta que o senhor fez Ao pastor Moisés Aí entra A renúncia De Moisés Moisés tinha tudo Para ser um dos faraós Era um príncipe Do Egito Era um príncipe Do Egito Um homem que poderia Sentar naquela cadeira E mandar Mas o escritor Algebreu Diz que ele rejeitou Ser chamado Filho da filha Do faraó Escolhendo antes Ser maltratado Com o povo de Deus Do que por um tempo Ter o gozo Do pecado Pastor Marcos Ser maltratado Junto com o povo De Deus É melhor do que Qualquer posição Nesta terra E essa expressão Pastor Marcos Ela é muito forte Porque Em outras palavras O escritor Está dizendo Que ele Ele abriu mão De uma possível Sucessão Exatamente Ao trono Do Egito Que era a potência Ou seja É como que Na carreira profissional Moisés Estivesse de vento em popa A caminho do topo Mas ele Quando olhou Ele disse Não Esse caminho por aqui É mais produtivo Que coisa linda Pastor Marcos Cada lugar Que o obreiro passa Cada igreja Que ele cuida Que ele auxilia O seu pastor Marca A vida Do servo de Deus Do obreiro Ele ali Ensina Doutrina Igreja Mas Ele também Aprende com a igreja É verdade Não é verdade? É Tem lições Tem coisas Que ficam marcadas Na vida do obreiro E as vezes Quando ele pensa A igreja tal Por onde ele passou Ele lembra de uma experiência De algo que Deus ensinou De algo que Marcou a vida dele Não é verdade? É porque É o seguinte À medida que Nós vamos trabalhando Com Com a igreja Então Ela Ela A igreja Ajuda A amadurecer O obreiro A igreja Ajuda A amadurecer O obreiro Eu me lembro Que Que O primeiro A primeira cidade Que eu cooperei Com o pastor Presidente Foi a cidade De Arco Verde Eu estava com 38 anos Mas cheguei lá Para cooperar E foi O meu primeiro trabalho Assim pastoreando E eu vi que Hoje Eu tenho Lições Daquela igreja Que hoje Me serve Como testemunho Para levar A formação De outros Obreiros O pastor Me permita As vezes acontece Aquele choque Assim que o obreiro Tem mil ideias Na cabeça Vou fazer isso Vou fazer aquilo Aí quando ele se depara Com a obra de Deus O campo missionário É o maior exemplo Eu ia Eu ia O campo missionário Olha Mas quando chega lá Recursos humanos Recursos financeiros Trava de uma maneira Estratégia Trava de uma maneira Que se você Não tiver convicção De que Deus Lhe chamou Para ali Você é capaz De desistir Porque Todo Todo obreiro Mesmo sem ser missionário Mas todo obreiro Aonde ele chega Ele tem um período De adaptação A aquele povo E o povo a ele E esse período De adaptação É exatamente O período Em que O obreiro Vai experimentar A convicção Daquilo que Deus Disse a ele Você vai servir aqui É o carimbo É Porque para cada lugar Deus tem Uma Eu diria assim Para cada lugar Que a gente vai Para cooperar Com o nosso pastor Deus tem Um ambiente Diferente Para Para a gente Somar Ali naquele lugar Eu vivi Uma experiência Na África Do Sul De ter Uma osadia De alguns Detalhes Da vida espiritual Que eu aqui No Brasil Eu não faço Ou seja Foi um momento Especial Que o Espírito Santo Lhe deu aquela unção Naquele momento Isso Para aquela tarefa Eu particularmente Eu particularmente Não sei Eu acredito Que os missionários Que estão aqui Também experimentaram isso Mas eu particularmente No campo missionário Eu senti Uma graça Mais abundante Devido Os desafios Porque é aquilo Quanto mais você Se aproxima Numa guerra Do inimigo Mas você tem Que ter mais Artilharia E ir Atirando mesmo Para vencer Então o campo missionário É isso Você entra E é guerra É batalha Reinda Não é brincadeira A coisa é muito séria As trevas Eu creio que Se sente mais de perto Sim Sim O pastor Quando ele falou Iniciando Essa consideração As estratégias As formas Você vai pensando Vou fazer assim E assim Chega lá Você se depara Com uma realidade Completamente Diferente Completamente E você precisa Da convicção Da chamada Dissertimento de espírito Para poder entender Deus O que fazer agora E me lembro Que nos primeiros anos Eu dirigia o culto Tratava de tocar violão Evangelizava Discipulava Professor de escola E pregava Tudo Tudo Mas chegou um período Cinco Um pouco Mais de anos Depois Claramente Deus falou Comigo Na madrugada E disse Você agora Vai diminuir Porque eu já tenho Gente para usar Que isso Glória a Deus Foi quando eu acordei Experiências lá Que aqui Não Precisou E me lembrei Desse particular Agora É gostoso É gostoso É gostoso Agora imagine Pastor Fabiano Com todos esses desafios Que o pastor Marcos Relatou Que o pastor Também relatou O meu caso Eu tive todos esses desafios E teve a pandemia Veja que coisa Foi um acréscimo bem pesado Olha Quatro meses Com o templo Fechado Meu Deus Porque na África do Sul Foi um dos lockdowns Mais duro Que aconteceu no mundo Então de cara Eu chego Eu vou dizer novembro Cheguei em novembro Aí Dezembro, janeiro, fevereiro Março, lockdown Quatro meses Eu cheguei em Vitória No dia 15 No dia 21 O governo fechou tudo Meu Deus Sem poder conhecer o povo Sem poder Sem conhecer a igreja Aí como vou trabalhar Como vou Eu orei por muita gente Por telefone Eu não podia sair de casa Para fazer visita Orei por muitas pessoas Pastor, ore por mim Que eu estou morrendo Meu fôlego está indo embora Minha esposa Teve um dia Que ligou Para mim E disse Pastor, minha esposa Está aqui E eu não quero levar ela Para o hospital Porque se eu levar Vão ir em Dubai E ela está grávida Meu Deus Então naquele momento Que eu fiz Eu disse a ele Cadê ela? Aí ele disse Está ali na sala Eu vou levar o celular Para ela Lhe atender Aí bota no Viva Voz Para eu falar com ela Aí quando falei com ela Pai, senhor, minha irmã Ela falou, amém Assim, cansada Meu Deus Aí ali naquele momento Eu disse a ele Põe a mão na cabeça dela E a irmã Põe a mão No seu ventre Onde está a criança Deus vai salvar a tua vida E a vida da criança Amém Nesse momento Nesse momento Que o senhor falou O obreiro Certamente Pede a Deus Isso que o pastor Marcos falou Estratégias Formas De fazer a obra É porque É algo novo Se é novo Para Recife Para essa igreja Pujante Que nós temos aqui Em Recife Imagine para a obra missionária Você se vê Eu conheci membros Da nossa igreja Pastor Marcos Agora quando caiu Para o nível 2 De abertura Um ano E 11 meses Depois que cheguei No campo missionário Eu conheci Porque Quando eles tem Um holiday Que o senhor conhece Em dezembro A África do Sul Praticamente Esvazia E a gente vai Para A gente vai Eles viajam E quando Alguns não voltaram Porque começaram A ouvir notícia Pastor me permita Para o nosso Telespectador Entender um pouquinho Da cultura sul-africana Tem muito imigrante Em Johannesburg E a igreja Tem bastante imigrante A nossa igreja Nas férias Eles vão No seu país No caso da sede Nós trabalhamos hoje Com 11 etnias Entendeu Então eles foram E outros não voltaram Alguns Que por conta da abertura É que as empresas Começaram a abrir Eles voltaram agora Então 11 Um ano e 11 meses Depois que eu cheguei No campo missionário Com o centro de ovelha ainda Por conta do E essa era uma das Coisas que falávamos Para os irmãos aqui Orando pelos missionários Digo meus irmãos Eles estão atravessando Um momento ímpar Nenhum missionário Até o momento Passou por algo Parecido Como também orando Pelo nosso pastor Ele dizia Tocou-lhe Pastorear Num tempo Inimaginável E no campo missionário Às vezes nós observávamos África do Sul Como Peru Argentina também Que foi um dos mais Afetados E ainda hoje Estão sofrendo Pastor Walter Nesses momentos Que testam A chamada Nesses momentos Que o obreiro Enfrenta De grandes desafios Às vezes Dá uma vontadezinha De voltar Atrás Aí vem Talvez O que é Que o servo de Deus Que o obreiro Deve fazer Num momento desse Uma das coisas Que eu ao menos Para mim Tomava Nas horas De desafios É agarrar-se Da promessa A promessa Porque Todo missionário Até onde nós sabemos Dos nossos Mesmo É que ele Vai enviado Pelo pastor Pela igreja Com a benção Da sua igreja Do seu pastor Mas ele vai Principalmente Crendo De que Deus Irá Com ele Fazer O trabalho Que ele precisa fazer Se você Tirar isso Da sua cabeça Você volta E volta A razão É a convicção É a convicção Da chamada O chamado É maior do que tudo É Você chega ali O que sustenta O obreiro Em qualquer lugar É a convicção Da chamada Passamos por Algumas intimidações No trabalho Mas geralmente Estava muito forte A convicção Deus me trouxe Vai dar certo E as vezes Pastor Walter O desafio Ele gera em você Não é O oposto O inimigo Quando lança o desafio Ele vai desistir agora Aí parece que o espírito Parece não O espírito santo Chega assim E diz Olha Receba aí uma carga Diferente Aquilo que o pastor Marco disse Receba uma carga diferente E Deus Esse período Eu sei que está chegando Já o final Mas esse período Que eu cheguei Em Vitória De Santo Antônio Mesmo A igreja me conheceu Pelas lives Porque a gente Teve que abrir um canal Aí ficamos fazendo O culto do domingo O culto de doutrina Na terça Círculo de oração Aí foi como o povo A igreja maior Ninguém detém O senhor participou O senhor participou De uma live Com todas as dificuldades Da África do Sul Uma vez não deu certo Porque lá a internet É muito ruim Na região que nós estamos Mas aí Teve uma outra E o pastor participou Tivemos a oportunidade De cooperar Aí Deus vai dando estratégia Olha No meio da pandemia Pastor O senhor conhece A África do Sul No meio dessa pandemia Descerem as águas 49 novos membros Em águas É um milagre Toda missão Toda missão Glória a Deus Que coisa boa A gente lembra aqui Das palavras do pastor João Fernandes Aquela analogia Que ele faz Da igreja Como uma locomotiva Ninguém para o trem Esse trem Chamado IABPE Que Deus tem Confiado a direção Ao nosso pastor Vai abrindo novas frentes Novos flancos De trabalho Ninguém pode deter Essa obra A obra é de Deus E os caminhos de Deus São perfeitos E a vontade de Deus Sempre prevalece Aleluia Glória a Deus Agradecemos a presença Destes servos de Deus Que aqui estão Amém Deus abençoe Pastor Marcos Eu que agradeço Quero agradecer ao meu pastor Presidente Pela oportunidade E agradecer também A todos aqui Da Rede Brasil De comunicação Que estamos Nesse Momento de final De escola bíblica De obreiro Que foi de bênção E a saudade Esperando a próxima Já Obrigado Pastor Walter Foi um prazer Tê-lo aqui também Faço minhas As palavras Do pastor Marcos Gratidão ao nosso pai A sua Bem desenvolvida Condução Aqui nesse momento A companhia dos companheiros A Rede Brasil A companhia dos nossos Irmãos e amigos Ali Uma honra Poder estar aqui Pastor Moisés Foi um prazer Tê-lo aqui Não é Recém-chegado Da África do Sul O prazer é todo nosso Está dentro da missão O prazer é todo nosso Agradecer ao nosso pastor A oportunidade Dupla De estar na escola bíblica E também ele Nos ter concedido Autorização E nos ter trazido Para estarmos aqui Não Recarregando As baterias Mas Colocando uma bateria nova Pegando uma nova Louva a Deus Pela sua vida Pela vida do nosso pastor E por toda a equipe Aqui da Rede Brasil De comunicação Que bênção Que Deus continue Abençoando A Igreja Assembleia de Deus No Estado de Pernambuco Todos os pastores Evangelistas Presbíteros Diáconos Auxiliares de trabalho Todos os cooperadores Desta obra Que Deus continue Dando saúde Ao anjo da igreja Força Dando direção Nas suas decisões Para conduzir Esta igreja Que tem sido Uma fonte de bênçãos Para todos nós Quero lembrar a você Que a programação Continua Ainda tem muita Benção Na nossa programação E amanhã Você tem a transmissão Do culto de doutrina Na Assembleia de Deus Lá no Templo Central E você vai se alimentar Através Da vida Do nosso querido Pastor Pela palavra De Deus Gratidão Aos servos do Senhor Que aqui estão Que Deus Os faça Cada vez Mais prósperos E fecundos Como ele tem feito Nós temos aprendido Com estes homens de Deus Que ajudam O nosso pastor Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua Preciosa audiência E não esqueça De adquirir o seu livro Não viu Uma trilogia Da igreja Pela editora Bereia Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus O nosso Pai Que a doce comunhão E a divina consolação Do Espírito Santo Seja com você E com todos Que lhe cercam Desde agora E para sempre Amém Amém